Obje member predstavlhaet Ah, ruim... 858 não so bom. Ah, foi muito bom. Ah, foi muito bom. Ah, foi muito bom. 1-0 para mim. Agora eu tenho uma chance, isso a fazer. ... Onde está? Onde está um pouco? Onde está? Onde está? Onde está. Legal? Legal. Legal, beleza. spaces de moda. KKS, ist die Gang. Ok, vai, ok, vai